Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera. Aqui quem vos fala, Gabriel Marquinhos. Estamos de volta aqui com a nossa Lara Croft em Tomb Raider. E bora da continuidade aqui de onde a gente parou, no último vídeo. Que tá muito louco, velho. Bora lá. Ih, tem que fazer aqui de novo, não salvou o trofe. No último vídeo a gente já tinha feito isso aqui. Deu ruim aqui, hein? É, talvez o perfeito lugar fosse alguns prisioneiros escapar para esconder. Se eles não vieram, provavelmente já estariam mortos. Ninguém ouviu, né? O cara deu uma bata de um berro. Eu preciso de ajuda! Desculpa! Já era. Menos um. O cara caiu lá embaixo, velho. Bom, nós vamos ter que salvar aqui de novo, velho. Não sei porque não salvou aqui no último vídeo. A gente fez isso aqui tudo no último vídeo. Ah! Salvou! A gente gastou o ponto de habilidade. Mas... Sei lá o que houve aqui. Vamos lá. A gente tinha salvado aqui no último vídeo, né? Então deixa até salvar aqui de novo. E bora lá. Eu apertei o bagulho errado, peraí. Vamos lá, Lara. Apertei errado de novo. Nossa, coitada, Lara. Já sofre um monte no jogo e nós ainda matando ela aqui. Vamos lá, Lara. Por que, velho? Por que que eu não consigo fazer isso? Que isso, meu querido? O que é que tá faltando aí pra gente conseguir? Cara! Aperte C pra mudar a posição de Lara na tela. Aqui. Aqui. Gente. Aqui. 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 Consegui! Não sei como, mas consegui. Consegui também de novo, não sei como. Foi sorte. Nossa senhora! Cheguemos! Com muito sacrifício, mas chegamos. Eu falo cheguemos de zoação, tá galera? Só para avisar vocês, chegamos né? Laura! Quando ouvimos a explosão, nós pensamos... Alex... Ele ainda estava no navio. Parece que qualquer pessoa que pegou com você tem um nível muito baixo sobreviver. Reyes! Tive que me deixando, Said. Vamos apenas comer, ok? Esses bachas estão quietos, mas não significa que eles vão ficar assim. Se eu morrer neste lugar... Eu não vou ficar com fome. Não vou morrer com fome. Seja um homem, seja um sangue. 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 Isso é maluco. O que é que fala? Raça negra? Sei lá, velho. Não tô sendo racista nem nada, só tô comentando. É que nem falar o cara branco, o cara, o cara normal, sei lá, a mulher, sei lá. Vai encher o saco com isso? Pelo amor de Deus. Né? Por favor, né? Vamos continuar aqui nosso negócio. A moça morena, vamos chamá-la assim, então. Tá, vamos lá. Agora a gente tem o bagulho aqui. Agora a gente abre qualquer coisa, rapaz. Temos grandão aqui. Vamos lá, elevador. Eita, beleza. Que elevador, hein? Tem que escalar o bagulho aqui. Tá, e aí? Como é que a gente vai escalar isso aqui? Estou boiando. Será que tem que apertar aqui de novo? Vamos ver. Não, pior que não, velho. Então, como é que eu vou subir lá? Ué? Como é que eu subo? Eita, rapaz, vamos ficar preso aqui? Como é que a gente sobe? Caçador, entra na base de pesquisa. Agora entendi. Boa! Caçador, entre na base de pesquisa. O que tem pra cá? Eita, tem uma caixa aqui, peraí. Modificação disponível do quê? Eu não prestei atenção. Entra aqui em algum lugar? Não, tem que subir lá mesmo. Granada a gente já tem. Dá aquele save aqui, não tem que subir tudo de novo. Tá, e agora? Pula aqui. Nossa, cara, tá muito frio aqui. Ai, eu acho que vou ter que ligar o ar-condicionado no quente aqui. E o medo de morrer, quando o cara tá escalando assim, sem corda, sem nada. Só porque é um jogo mesmo. Tá, e agora? Nossa, eu tenho que subir lá. E como é que eu subo lá? E como é que eu subo lá? Tá, tem aqui, tem aqui. Tá, tô compreendendo agora. Ih, tem que dar toda a volta. Subir aqui. Pula ali. Tá louco, velho. Já tô com frio, só de pensar o frio que tá ali. Tem que botar uma roupa... Nós vamos ter que botar uma roupa mais quente na Lara. Ela vai ficar resfriada. Tá, não tem que pular ali. Nossa, velho. Imagina, tu pula aqui, ou tu vive ou tu morre. Eu jamais farei isso aqui na vida real. Tá louco? Olha a distância que tá. Que beleza, hein? Devia ter puxado, acho, de novo com o... Com o bareco. Vamos ver. Nossa, velho. Vai, Lara. Sai. Nossa, velho. Como é que vai voltar agora pra lá? Minha peça... Como é que vai voltar? Sobe aí, Lara. Por que que a gente tá subindo aqui? Por que que a gente subiu aqui? Nem eu sei por quê. A gente tem que pular aqui. Tudo eu salvo, porque vai que a gente morre, né? Boa. Não dá pra pegar. Dá pra lá. Haja força, hein? O que é que a gente tá fazendo aqui? O que é que a gente tá fazendo aqui? O que é que a gente tá fazendo aqui? E nunca saindo. Eles estão com você, irmão. Esses bozos gostam de fazer mal. Não acredito nenhum deles. Eu preciso ajuda. Você vai morrer! Sai, 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 sai! O Cucó morreu! Ah... Eu queria ter tentado matar ele com... com a flecha. Vamos tentar de novo. O que eu estava fazendo aqui? O Cucó morreu! Calma-se! Nós temos pedido pelo homem. Ninguém vai me derrubar. O que? Ajuda-me aqui! Você está terminado! Nós vamos morrer! Você está indo abaixo! O que estamos fazendo aqui? Eu preciso de ajuda! Toma! 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 Na cabeça! Vamos pegar os negócios dos corpos tudo aqui agora. Mais uns pontinhos para a gente. E o bagulho está muito louco. Tem que dar mais outra volta. Olha só a Lara mesmo. Lara Crafts para fazer isso ai! Lara Crafts para fazer isso ai! Eu não sei. Vamos dar um save! Se bobear é ela mesmo. Meu Deus, agora tem que pular lá. Tudo eu tenho medo de morrer. Tudo eu vou salvando aqui. Eu não tenho que fazer de novo com vocês essas coisas. E se essa escada não funciona? Quebra. O cara cai lá embaixo. Tem que cuidar que a Lara vai um pouco pra trás. Capaz da gente cair. Se o cara se perde aqui. Muito louco essas épocas antigas aqui, né? Os canhão. A gente tem que descer, né? É isso, produção? Pega o bagulho. Tem mais coisa pra cá? Vamos ver o que tem pra cá. Tem coisa pra cá também, ó. Ah, não dá pra ir ali, velho. Opa, mas aqui dá. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Os Zony estão aqui. Os Zony estão aqui. A gente achou um acampamento aqui. Toma, os dois Discreto e brutal Ui Tá, vamos salvar ali Nesse acampamento Que depois a gente vai ter que voltar tudo isso aqui Que eu acho que era lá onde a gente tava o negócio Arco de competição Nossa, nosso arco tá Monstro agora, vamos ver Que isso, rapaz Olha o arco Olha o que que tem aqui Flash na palma, não Peso estabiliza o momento de precisão Resultando em aumento de dano Interessante Mais dano ainda Ah, vou botar pra dar mais dano ainda Mais dano ainda no nosso arco Agora a gente tá com o arco muito ferrado, meu Muito ferrado de bom, né Quer dizer Vamos dar um save Vamos continuar aqui Olha o arco, velho Olha os corpos, cara Que horror Olha os corpos, cara Olha os corpos, cara Não dá pra vir aqui Não dá pra vir ali Não dá pra vir ali Tem que apertar aqui mesmo Ah, o elevador está encerrado Tá, tá emperrado E aí, o que que eu faço? O que que eu faço? Ah, o elevador está encerrado Tem que haver uma maneira de descer o elevador Tem como eu empurrar isso aqui pra lá? Ah Ah Meu Deus do céu Ah 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 Como é que eu solto o elevador com mais força Ah Ah Como é que eu solto o elevador com mais força? Ah Entra aí embaixo Não dá pra entrar Olha o bug Olha o bug Uh Ah 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 Tá velho Tá velho Ah 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 Aqui ó Tá, tá, tá Entendi, entendi Ó Ó Toda Ah 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 Deu Um lado já tá aberto Vamos lá em cima Mais coisas Ah Ah Liga aí Vamos ver Olha os corpos velho Olha os corpos velho Olha os corpos velho Olha os corpos velho Mais um 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 Eu vou subir lá agora. Subir aqui. Larata. Muito boa. Menos outro. Eita. Ficou muito forte. Vamos descer um. Tá, acho que eu entendi. Aperta. E vou ali. Vamos ver. Será que eu vou ficar trancado ali? Ou eu tenho que apertar lá em cima e descer? Correndo? Como é que é? Qual é que é? Nossa, esqueci disso aqui. Pera aí. Como é que eu vou lá, velho? Tem que escalar. Então eu tenho que apertar aqui. Descer. Com o que eu vou lá, velho? Com o que eu vou lá, velho? Vou ter um cara de descer. Já eu vou lá, velho? E não me senti muito bem. Vá errar. Não me senti muito bem. E eui? Com o que eu vou lá? Está tudo na verdade? Eu vou lá. Eu vou lá, velho. Só falta uma E aonde que eu encontro essa última aí? Hã? Como é que eu desmonto a última? Nem eu sei mais Eu acho que isso fez o trecho Vamos descer tudo Ah, eu tenho que pular ali mesmo Ah, eu tenho que pular ali mesmo Ah, eu vou abrir Ah, eu vou abrir Olá, ei, alguém aí? Tem gente lá, ó Pegar mais coisa aqui São dois Toma Já era pra vocês Deixa eu só pegar os negócios que eu deixei pra trás Pra matar vocês Mais um negócio aqui Beleza Vamos continuar O que eu quero achar um acampamento aí Pra ver o que a gente evoluiu Mais umas peças Mais experiência Mais um trocinho ali Estão quase na tumba Estão quase na tumba Olha a tumba, velho Olha a tumba, velho E aí Eles nos salvaram. Quem é você? Você é algum tipo de gêneral? Você conseguiu Seppuku. Por que? Isso é maravilhoso. Ainda é caro. Oh, pegamos uma espada nova. Eu tenho falado, minha reina. O ritual foi corrupto. A princesa sabia que só a morte poderia salvar ela e levou sua própria vida. Agora, a primeira e última reina vive uma espada de vida. Uma alma em um corpo de descanso. Sua reina se tornou as espadas e não vai parar enquanto sua alma está ligada à esta terra. Minha guarda de descanso. Minha guarda de descanso para proteger ela. Eles devem continuar, mas eu não posso. Minha guarda de descanso. A alma está se caindo em um corpo de descanso. Isso é o que causa as tempos. Para parar as tempos, precisamos destruir o corpo da câmara ritual. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Não. Passa a nossa frente. A recuperação de droga... Vamos lá. Vai! We'll drop it! Reloadão! Deixem-se! Perdão, para arrumar a Nimodinho. Deixem-se! Deixem-se! Vamos lá! Para, para, para que eu vou dar na cabeça. Apenas a guarda! Apenas a guarda! Apenas a guarda! Toma! 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 Eu tenho algo para você! Ta sobre a arma! Toma! Eu possuo ela de lado! Vamos! Stop! Toma! Não! Descubra! Você pode conseguir? Tem. Sempre tem, né? Toma. É muito corpo pra gente pegar coisa aqui. Eita! Toma. Ô meu, é muito massa finalizar os caras. Ô, matei o cara aqui e o corpo dele sumiu, cara. Isso não foi legal. Eu queria pegar. Tem mais coisa aqui? Ou não? Não. Até me engasguei aqui com a... Com a fumaça da... Do fogo. Eita! Pula. Voltemos aqui. Conseguimos pular. Do negócio. Vamos subindo aqui. Olha lá de onde é que a gente veio. Ih, tá passando avião aqui. Não sei se vocês estão escutando. Cara, que isso aqui? Que troço é esse ali, cara? Olha ali. Tá vendo? Troço no arco. Que bareco é esse? Eu pensei que até era a espada do... Do cara que a gente pegou, mas não é. Sei lá. Muito estranho. Eu não posso fazer isso agora. Amém? O que diabos você está? Estão atacando nossos amigos lá, rapaz. Ah, louco. Bom, galerinha. Vou finalizando o vídeo por aqui. Já fizemos bastante coisa nesse vídeo. Em continuação, nós vamos lá salvar nossos amigos. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se curtiram. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações se você ainda não é inscrito. Para não perder nenhum vídeo do canal. E se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos. Agradeço muito que vai ajudar bastante o canal a crescer. Belezinha? Vou ficando então por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até a próxima, galera. Falou!